Vamos agora para a cidade de Bambuí, lá duas ocorrências de afogamento. O corpo de um homem de 54 anos que estava desaparecido desde o último domingo, ele foi localizado no rio Bambuí na noite desta segunda-feira. De acordo com o corpo de bombeiros, um homem desapareceu nas imediações do rio Bambuí, próximo da estação de captação de água da Copasa, na zona rural do município. Ele havia saído para pescar e não retornou no horário de costume. Preocupados, familiares acionaram a polícia e os bombeiros e no local foram encontrados objetos pessoais e também marcas no barranco. Na tarde de domingo mesmo, os militares do posto avançado de Arcos, eles iniciaram as buscas, mas a vítima não foi encontrada. Ainda de acordo com os bombeiros, as buscas continuaram nesta segunda-feira e o corpo foi localizado por volta das 6 horas da noite, em uma profundidade de aproximadamente 4 metros. A polícia militar e a perícia da polícia civil também foram acionadas no local para os trabalhos de praxe. Bem, e também em Bambuí, um jovem de 19 anos morreu afogado em um açude, na rua Amélia Rosa Souza, também na cidade de Bambuí, nesse domingo. Amigos da vítima disseram que ele estava nadando e em determinado momento não foi mais visto. O corpo dele foi encontrado a 3 metros de profundidade pelo corpo de bombeiros. A perícia da polícia civil foi chamada e realizou os trabalhos de praxe.